Salve Tropa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUDIU Isso ai vai ficar foda Agora não vai Vem carregando o carro por ali né Sempre acontece Mas vai que Colô Fica da puta Pula não desgraçado Maldito Tropa caiu uma negada aqui Verdade mesmo Uma negada aqui E observa Não tô nem ligado Tem que arrastar né Pra fazer o que Sem colete ainda por cima Só na base do Conhecimento desconhecido Se quer saber onde tá essa negada só deu Rural A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não tem como e aí e eu acho que está melhor antes de se passar tá certo mas que desânimo troca na moral salve creed meu parceiro como é que você tá meu bom bora puxar aquela duzinha fantástica meu bom depois parça fala pra você toda vez que eu vou colocar alguma coisa na descrição dessa porra da buiá parça dá um bug da desgraça parça se ficar de boca demoro passa o discord lá depois a gente passa pelo a gente dá um salve depois mas se não estiver bugado tá ligado parça 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 Tem, tem, tem Tem, tem É a Opa, rapaz É arroba Peraí, parça Caralho, é o que isso? Desgraçado É arroba itachi Underline YouTube tv Só que Eee... Y, T e... Caô, viado! Sacanagem! Calma, viado! Isso, eu tinha um... Na puta, hein, velho! Ó, não pega um capa, viado! Vai tomar no cu! Coronha 1, lixo da porra! Vem fudendo que eu não... Vou mandar no chat aí, viado! Ó, caralho! Ó, caralho! É isso aí, cuzão! Dá um salve lá no... Direx! Ó ficos! C Feel Fio 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 Fio! Fui,way Bop try! Copial aí, dê o timado lá! Chama lá já! Ó hijo meu filho, ta problems the special! Fique! É, fico! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto